Sr. Presidente Tajani, Sr. Presidente da República de Portugal, como galega, sinto-me emocionada de falar na nossa língua no Parlamento Europeu. Em primeiro lugar, dar-lhe os parabéns às forças políticas que permitiram abrir o caminho ao governo de Portugal, um caminho de fazer fronte e dar resposta à austeridade e aos problemas sociais. Em segundo lugar, chamar a sua atenção sobre um problema europeu de muita gravidade, comum para os nossos povos, a tragédia dos incêndios que sofreu Portugal, a Galícia e outros povos europeus. Nunca esqueceremos fotografias assim. Nunca, Sr. Presidente. Nunca. As alterações climáticas e a falha de prevenção merecem uma resposta política que deve ser coordenada em Europa para colmatar déficits de capacidades recorrentes e emergentes porque os incêndios não têm fronteiras. Portugal solicitou ativar o mecanismo de proteção civil da União Europeia. A Espanha, não. Qual é a sua opinião sobre a necessidade de reforçar o mecanismo de proteção civil europeia para que seja mais flexível, atempado e com mais meios financeiros e humanos? Coordenar a luta contra os incêndios com a política agrária, a do medio ambiente e a do transporte. Também quero lembrar a política dos transportes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os incêndios, e queria agradecer à deputada Miranda ter falado num magnífico português de inspiração galhega e não podendo eu retribuir em galego, retribuirei em português. E dizer-lhe o seguinte, os incêndios são uma tragédia e os passos que a Comissão Europeia já apresentou para melhorar o mecanismo europeu de proteção civil é importante. A existência de uma reserva europeia que complemente a responsabilidade nacional de cada um dos Estados-membros para poder ocorrer em situação de tragédia é absolutamente fundamental. Mas mais importante, ou tão importante pelo menos, é podermos agir sobre as causas dos incêndios. E aquilo que nós necessitamos é que a próxima política agrícola comum tenha também em conta a necessidade de adaptar a floresta no sul da Europa às novas condições climáticas e que permita fazer uma alteração significativa da nossa composição florestal. Nós precisamos ter menos eucaliptos, precisamos ter menos espinho e precisamos ter mais sobreiros, precisamos ter mais carvalhos, precisamos ter mais oliveiras, precisamos ter árvores que sejam resilientes ao fogo e que sejam capazes de contribuir para um desenvolvimento rural sustentável. E essa mudança a política agrícola deve também desejávelmente contribuir para fazer. Obrigado. 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 Obrigado.